e mais um vídeo aí para vocês pessoal vocês que acompanha o nosso canal aí nas redes sociais então que gosta aí do nosso trabalho esse é mais um vídeo para vocês ó mostrando essa plantinha aqui maravilha essa plantinha aqui galera ela fica uma umas folhinhas bem arredondadas linha quando vai crescendo então fica bem bonita depois vou fazer outro vídeo quando ela tiver maior aqui é uma mudinha bem novinha fazer outro vídeo para vocês é isso aí a galera que acompanha meu trabalho que vem seguindo aí vem deixando o like vem se inscrevendo comentando agradecer a todos vocês e é isso aí pessoal sempre postando conteúdo novo no meu canal então agradecer a cada um de vocês que vem fortalecendo e ajudando o canal crescer até o próximo vídeo